Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do professor Emerson Leandro e nesse vídeo trataremos dos conjuntos numéricos e particularmente sobre o conjunto dos números inteiros, tá? Então o conjunto dos números inteiros, conforme vocês estão vendo, ele é representado pela letra Z, tá? Então o Z representa o conjunto dos números inteiros e nesse conjunto ele é composto por, pelo zero, pelos números positivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim continua, né? Redicência aqui e também para o lado esquerdo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 Então todos esses números, né? Eles pertencem ao conjunto dos números inteiros, tá? O menos 15 pertence, o 22 pertence e assim por diante. Recebe esse nome inteiros porque o número não pode ser quebrado, né? Ou seja, não pode ser um número decimal, um número com vírgula, né? E aqui nós temos outro conjunto, o conjunto asteriscozinho, né? Z asteriscozinho, significa que nós vamos ter todos os elementos dos números inteiros menos o zero, né? Então retiramos aqui o zero para que vocês conseguissem visualizar. E quando a gente tem um conjunto que aparece Z mais, significa que é um conjunto dos números inteiros não negativos, né? Ou seja, o mais é não negativo, o que significa teremos apenas os números positivos, né? Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e assim por diante. Da mesma forma, se aparecer um Z e aqui na parte de baixo um símbolozinho negativo, significa que é o conjunto dos números inteiros não positivos, né? Ou seja, eu quero apenas os negativos, menos um, menos dois, menos três. O zero, ele nem é negativo, nem é positivo, como não foi falado que não precisa excluir, por isso que ele consta aí nesses outros conjuntos, tá bom? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo contato. Valeu, gente!